Vou dar um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar, nunca voltar Eu vou dar um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar, nunca voltar Eu vou ir te buscar, prefiro me rebaixar Que te perder, vamos voltar Eu vou ir te buscar, prefiro me rebaixar Que te perder, maluca Depois da cama a gente chuta Ai, 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 ai Depois da cama a gente chuta Ai, 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 ai Zealand Rapinal de Real Obrigado.